Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre jogos Early Access. Vamos destrinchar esse tema aqui e falar sobre os melhores jogos de todos os tempos da última semana lançados para o PC, como por exemplo Valheim e outros, agora o sucesso do momento é o Valheim, mas nada impede que semana que vem nós já estejamos com um novo grande jogo Indie e Early Access no PC. No último vídeo que eu fiz sobre a GTX 1050 Ti, que foi uma live, alguns inscritos falaram que você fala de uma forma incisiva, chata, que às vezes você acaba até ofendendo as pessoas que gostam desse tipo de jogo. Como por exemplo Valheim, eu citei o League of Legends naquele vídeo. E as críticas, é claro que são também para as pessoas que ficam ali jogando só esse tipo de coisa. Eu sinceramente não sei como as pessoas aguentam jogar por exemplo CS por 20 anos. Tudo bem, mas aí cada um faz o que quer. Mas as críticas são mais voltadas para as empresas. E eu sempre vou ter uma opinião mais forte e incisiva com aquilo que eu acho que já não está mais legal. E esse lance do Early Access para mim já não está mais legal. Ele descambou para um lado ali que já mais me parece uma malandragem das empresas. Uma forma de monetizar da forma mais rápida possível os seus jogos entregando qualquer coisa para o público. Porque sabe que eles vão comprar. Acabam gastando muito mais dinheiro com o marketing do jogo do que com o próprio jogo. E bom, eu não concordo com isso. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. GVGMall, a Terabyte Shop e também o App on Foot. Você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar no Cariocão em 2021. Hoje vai ter Anderson Quinzeu contra o Flamengo, campeão brasileiro. Então vai ser maneiro aí da galera que gosta de futebol acompanhar. É só baixar na descrição se você for comprar qualquer coisa. Links na Amazon, Americana, Shoptime. Todos os links aqui que você comprar aqui embaixo. Você vai estar ajudando o canal. Console de nova geração. O Xbox Series S está disponível na Amazon. Me segue lá no Twitch, arroba loucobaltar, para você acompanhar. Tem os nossos sorteios lá da Twitch, se você for Prime. Se você não gosta de assistir as lives, mas quer ajudar o canal, baixa a extensão do Prime Consciente. Vira Prime lá no canal, você vai ter todos os benefícios do Amazon Prime. E bom, vamos lá bater o nosso papo. Já faz muito tempo que eu comecei a olhar de uma forma diferente para esses jogos Early Access. Quando eu tive uma das primeiras experiências com jogos Early Access, que foi o DayZ. Inclusive, se você entrar lá no DayZ na Twitch, você encontra um comentário meu que o nego resgatou. Aí os caras lá do Discord resgataram o comentário meu do DayZ lá na Twitch, que era eu pedindo o meu dinheiro de volta. Porque naquela época, a Twitch ainda não tinha reembolso. Se eu não me engano, eu joguei mais tempo e tal. E acabou que eu perdi o reembolso, alguma coisa assim. E os jogos Early Access, eles surgiram como uma plataforma Early Access. Dentro da Steam também, a gente teve aquele crowdfunding e tal. Outras coisas surgiram como uma forma de dar oportunidade para aquelas pessoas que querem desenvolver jogos, tirarem as suas ideias do papel. Então, o cara montava lá um protótipo do jogo, uma história, uma sinopse. Mostrava alguma coisa do jogo e as pessoas viam potencial naquilo ali. Pô, caraca, esse jogo tem tudo para crescer. Esse jogo tem tudo para ser foda. Então, vamos financiar ali o jogo e para a empresa poder lançar. Então, começou com uma ideia maneira. Começou maneiro. Se eu não me engano, um dos primeiros jogos foi o DayZ que fez isso. O DayZ era um mod do Arma 2. E a empresa acabou contratando um dos modders lá do jogo. Se eu não me engano, foi o cara que desenvolveu o mod do DayZ. Acabou contratando o cara. Botou o cara lá no porão do Caveira Games para o cara poder trabalhar no DayZ com uma equipe. Não. Se eu não me engano, eram três pessoas. Era o cara que programava, era o segurança e a mulher que fazia café para ele. Era alguma coisa assim. Então, o jogo, quando foi lançado, ele era muito pior que quando foi lançado em Early Access. Ele prometia muito, prometia muito. E no fundo, quando você jogou, quando você entrou no jogo, o jogo mal tinha boneco. O mapa estava todo zoado. Era o mesmo mapa do DayZ. Normal do mod. Não tinha zumbi ainda. Tudo bugava. Era simplesmente um boneco que andava no mapa. Era uma coisa grotesca, de bizarro. E ficou muito tempo naquilo ali. Demoraram muito para poder botar os zumbis. Até hoje, os zumbis bugam. A empresa teve uma brilhante ideia de fazer outros jogos. Teve um joguinho mais bobinho lá da Bohemia. Depois era Bohemia. E depois teve o Vigor, que eles lançaram exclusivo do Xbox. Agora já está... Que era de graça, né? Pelo menos isso, né? Porque o DayZ, eles cobraram e cobram muito caro até hoje. O Vigor não fez o mesmo sucesso, porque não saiu no PC. Então o Vigor tem no Xbox de graça. Tem de graça no PlayStation 5, no PlayStation 4. Saiu agora há pouco tempo. E pretendem vir para o PC também. Pelo menos essa é a ideia. Mas o que aconteceu? O DayZ, eu lembro que ali por volta de 2016, eles já tinham vendido mais de 4 milhões e meio de cópias. Alguma coisa assim, né? Marca que o Valheim acabou alcançando aí em um mês, talvez. Para vocês terem uma ideia de como o marketing desses jogos, aparecendo toda hora na Twitch, não sei o quê, ele faz um bom trabalho, né? Para que as pessoas conheçam o jogo. Naquela época, não tinha tanto apego. O jogo de zumbi tinha bastante público, mas não tinha um apelo tão grande assim por parte de streamer e tal. A Twitch estava começando, se eu não me engano, ainda era Just em TV. Então não era essa coisa que a gente tem hoje, né? Hoje em dia as empresas vão lá, dão um faz-me-ri. Para a galera, os caras ficam jogando lá. Esses jogos, a molecada vê, né? Compra. E talvez hoje em dia seja o melhor marketing possível. Então, qual foi o problema? O Deysi, ele ganhou... A Bohemia ganhou muito dinheiro, né? E... Até hoje o jogo não é ok, né? É a melhor ideia que a gente tem de um jogo online, na minha opinião. É a melhor ideia que a gente tem de um jogo online, na minha opinião. Mas muita coisa ainda não funciona, né? Às vezes você tem uma arma lá que... Pô, tu tá com a arma e tu chega lá na cara do maluco, vai atirar o maluco. Porra, essa arma ainda não tá matando. Você deu mole, porque você não viu lá no... No Release Notes, lá da parada, que a arma tava com defeito. E aí só vão corrigir no próximo update. Então tem umas coisas assim. Tem umas coisas assim, muito loucas. E daí, começaram a aparecer vários outros jogos. Miscreated. Tinha o War Z, né? Que depois virou H1, Z1. Depois virou o World War Z, que foi esse último que a gente foi lançado. A empresa tentou desvincular o nome do jogo daquela desgraça que foi o primeiro lá, que era muito pior que o Deysi. Então relançou ali várias vezes a mesma coisa. Miscreated. Esses só os jogos de zumbi. Depois vieram os jogos de sobrevivência. Rust, Ark, que era terrível. E aí depois os caras fizeram o Atlas, que era quase a mesma coisa que o Ark, só que era de... Que fizeram um trailer mirabolante. E quando você ia ver o jogo, não tinha nada a ver com aquilo. Era um jogo todo escroto, todo bugado, todo zoado. Então as empresas, elas claramente começaram a se aproveitar. Falaram, porra, analisa a situação como um negócio. Um dos visionários. O cara pega ali, ó. O cara, sei lá, se o cara gosta de jogo ou não. O cara pega e fala, pô, vou contratar uns programadores aqui. A gente vai fazer um jogo assim. E vamos fazer essa porra bombar. Vamos fazer essa porra bombar. O que a molecada gosta? Construção, beleza. O que que tá em alta? Viking. Tem a série lá do Viking, o caralho. Tem o Assassin's Creed que saiu agora, Viking. Show. Beleza. Então vamos fazer uma mistura aqui. Não precisa dar muita atenção pra música. A música no Valheim é terrível, inexistente. A jogabilidade do Valheim é horrível. O combate do Valheim é horrível. Os modelos dos personagens, dos inimigos, são horríveis. O mapa é todo gerado proceduralmente. Então é um jogo que me parece que foi feito ali assim. A ideia é muito boa. A ideia é parecida com o DayZ até. Mas as empresas hoje em dia não precisam se atentar aos detalhes. Porque sabe que pota ali e a molecada vai jogar. A molecada vai comprar. O jogo é um jogo que custa 35 reais. E que eu arrisco dizer que quando sair do Early Access, se é que vai sair, vai sair igual o DayZ. Eles vão tirar o Early Access, tirar o Alpha e botar o Beta. Vai mudar alguma coisa? No final das contas, não. É claro que muitas vezes a gente vê algumas empresas que distoam. Sai uns projetos assim que são realmente interessantes. Como tem um projeto dos caras que criaram o Chrono Trigger. E eles estão prometendo um RPG que acho que ainda não saiu. Mas deve sair esse ano. No mesmo estilo. Chrono Trigger do Super Nintendo. Beleza. Pelo que eu vi até agora, parece bem maneiro. A gente viu o Fall Guys. O Fall Guys. Os caras tiveram uma ideia de fazer a Olimpíada do Faustão. Que foi muito interessante. Muito interessante. Mas eu não lembro se saiu em Early Access. Não lembro como foi. Mas foi um jogo que fez muito sucesso. Os caras conseguiram monetizar bastante. Mas era mais um jogo muito simples. Mais uma coisinha simples ali. Que estourou e sumiu. O Among Us. Que era uma ideia incrível. Alguém teve aquela ideia ali. Do Among Us. E falou assim. Olha. Vamos lançar essa porra o mais rápido possível. E esse jogo tem que rodar no celular. Tem que rodar na cafeteira. Tem que rodar no micro-onda do MW. Lá com o Windows. Tem que rodar em todo lugar. Mais leve possível. E vai ser um jogo de interação ali. Entre as pessoas. Que a ideia também era muito maneira. E quando eu vejo um jogo desse. Eu imagino logo. Porra. Tipo uma nave. Tipo Alien Isolation. Entendeu. Até em primeira pessoa. Para você ficar. Mais imersivo. Uma parada bem feita. Que seria sensacional. É só que parece que os caras fazem. Assim. Rápido. E a gente teve outros jogos também. Como Lá o Tarkov. Que tinha uma ideia maneira. Mas era caro para cacete também. Em Early Access. Todo bugado. Então. As empresas. Elas acabam se aproveitando da nobreza. Do público. Para poder monetizar em cima. E a gente vê. Bizarrices. Na minha opinião. Sendo aceitas. Como. Grandes jogos. Como jogos bons. Sendo que a única coisa boa. Ali no jogo. É a ideia. E isso está ficando cada vez mais normal. Esse é o caso. Do Valheim. Se você ver o vídeo do Nautilus. Do Valheim. Você vai falar. Cara. Essa porra. É uma. É uma odisseia viking. É a parada incrível. É um mundo. Para você explorar. E não sei o que. E quando você entra no jogo. Você vai jogar. Você fala. Cara. Olha só. Desculpa. Mas não tem nada disso. Isso aí. É tudo da tua imaginação. É tudo coisa da tua imaginação. Porque não tem nada. E o jogo te pega. Mais ou menos. Na imaginação. Igual o Zelda. Que você fica andando por aquele mato. O Breath of the Wild. Você fica andando por aquele mapa. E você fica assim. Caraca. O que eu vou achar. Depois daquela montanha. Não tem nada. E se tiver. É uma Shire. Entendeu. Mas o Zelda. É o Zelda. O Zelda acaba sendo maneiro. Tem a história. Maneira ali. O Valheim. Não tem nada. A história. Contada muito mal e porcamente. Disseram. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Que o jogo. O jogo foi feito por 5 pessoas. Já arrecadou. Sei lá. Milhões. De dólares. 4,5 milhões de cópias vendidas. Por 35 reais. Não sei quanto é vendido. Nos Estados Unidos. Mas me falaram. Que o jogo foi feito em 6 meses. Em 6 meses. Você acredita que. Um projeto de 6 meses. Um jogo de 6 meses. Tudo bem. Que a gente sabe. Que é complicado fazer um jogo. Mas vocês acham. Que foi empregada. Tudo que os caras. Podiam fazer. Os caras deram o melhor de si. Para fazer aquilo ali. Não. Os caras deram o melhor. Para poder lançar o jogo. Para poder lançar o jogo. Monetizar ali em cima do jogo. E talvez. Talvez consertar. Ou lançar uma DLC. Paga para um jogo early access. Como foi. No caso do Ark. Então. Tem muita bizarrice aí. Tem muita bizarrice aí. Que acaba. Descambando. Para o que? Para um monte de jogo. Genérico. Muitas vezes. Pesado. Zoado. Pago. Pago. Que estão. Infestando. O PC. E o que acontece. As empresas percebem. Que. Você não precisa fazer muito esforço. Basta ser um joguinho. Que tem uma ideia boa. De interação. Entre as pessoas. Fazer com que as pessoas fiquem ali. Jogando. Aqueles jogos o tempo todo. E você fica ali. Trabalhando. Num conteúdozinho. Lança um skin. Não sei o que. Lança não sei o que lá. Enquanto isso. Você vai. Você vai vendendo o jogo. E vai pagando ali. Para a galera. Fazer o marketing. É. É claro que a gente tem. Algumas. Diferenças. Entre jogos idiotas. Na minha opinião. E jogos toscos. E também. É lógico que tem os jogos toscos e idiotas. É. O LOL. Né. Eu sempre falei que para mim. O LOL é um jogo idiota. Eu acho. Né. Eu acho. O League of Legends. Um jogo idiota. Porque. Você bate. Corre. Bate. Corre. Bate. Corre. Bate. Corre. Bate. Corre. Bate. Corre. Eu não vejo ali. Que tenha. Lógico que tem estratégia. Eu não vou ser estúpido. De falar que não tem estratégia. Porque tem campeonato. O caralho. Daquela porra lá. Então tem uma estratégia ali. Que eu não consigo enxergar. Mas eu acho. Eu acharia interessante. Se fosse mais ou menos. Como um Starcraft. Ou um Warcraft. Né. O cara monta ali. O exército dele. Aí pô. O cara morreu. Uma volta. Não entra na minha cabeça. Entendeu? O herói morreu. Uma volta. Você tem que destruir a basezinha. Eu não consigo entender. Muito bem. Aquilo ali. Mas o caso. Do. Do. LoL. É diferente. O caso do LoL. É diferente. Assim como o tal. Do Dota 2. O LoL. Ele era um. Um mod. Do. Do. O LoL. Não. O Dota. Ele era um mod. Do Warcraft 3. Trace. Era um mod. Do Warcraft 3. E o Warcraft 3. Era um jogo sensacional. Os caras criaram aquele mod. Do Dota. Começou a fazer sucesso. E logo eles. A Valve. Acho que pegou o cara lá. E fizeram o Dota. E a Riot. Teve a ideia. De. Porra. Vamos pegar. Não sei como começou a Riot. Não sei quantas pessoas foram. Mas os caras tiveram a ideia. De pegar aquilo ali. E fazer algo. Realmente. Bom. Bom. Para ganhar dinheiro. Óbvio. Mas bom. Bom. Diferente. De. Por exemplo. O Valheim. Que os caras fizeram. O mais rápido possível. Faz essa porra aí. Among Us. Faz essa porra aí. Fãs de homofobia. Faz essa porra aí logo. Vamos rápido. Mais rápido. Porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Não. Os caras pegaram. O projeto lá do Warcraft. A ideia do Warcraft. E melhoraram. E melhoraram. Assim como. Dois exemplos. Dois exemplos. O Battlegrounds. O Battle Royale. Era um mod. Que existia. Dentro do Arma. Feito por um player. Chamado. Players Unown. E. O que que eles tiveram a ideia. Porra. Vamos pegar esse jogo. Vamos fazer um jogo. Não real. Né. Porque a engine do Arma. Lá era uma engine. Se eu não me engano. Era fechada. Não lembro qual era a engine. Acho que não era o Unreal. Pelo menos o Arma 2. Era uma engine própria. Lá que eles tinham. Mas não sei se era liberada. Para os caras fazerem modificação. Não lembro como é que era. Os caras tiveram a ideia. De pegar. Pô. Vamos fazer um mod dessa porra. Vamos fazer o nosso jogo. Vamos fazer o nosso jogo. E fizeram. Você vê lá que o pulo do boneco. Do Battlegrounds. Até hoje é o pulo da Unreal. Se você abre a engine da Unreal. Você bota um boneco lá. Você pula. É o Battlegrounds. Né. Basicamente aquilo ali. E. Os caras fizeram aquilo ali. É lógico. Para monetizar. Para ganhar dinheiro. Aí. O que que a Epic Games fez. A Epic é gigante. Porra. Criou o Jack Rabbit. Se você não jogou o Jack Rabbit. Principalmente o 2. É incrível. Eu acredito que. 99% do público aqui do canal. Não sabe nem quem é o Jack Rabbit. Ele podia até voltar. Era um personagem. É. Muito interessante. Da Epic Games. Nos anos. 80. E 90. Ou pelo menos ali. Início dos anos. 90. O que que a Epic Games fez. Pô. Os caras estão fazendo essa. Pobreza aí. Né. Pegaram lá o jogo. Fizeram de qualquer jeito. Para ganhar dinheiro mesmo. E o nego está gostando. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo. Decente. Vamos fazer algo decente. Pegaram. E fizeram o Fortnite. Que é bem decente. Que é bem decente. E o Fortnite estourou tanto. Foi um problema tão grande. Para o. Para o PUBG. Que os caras quiseram processar. A Epic. Porque não podia fazer o jogo. O Battle Royale. Que foi eles que inventaram. O Battle Royale. Tipo. Se você fizer. Você não pode fazer o jogo de corrida. Porque a outra pessoa. Inventou o jogo de corrida. Então. É uma coisa. Bem. Bem idiota. Mas você vê. Que. Existem. Né. É. Empresas. Que. Pegam a ideia. E fazem uma coisa maneira. Como foi o caso da Riot. E como é o caso da. 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 Da Epic. E tem outras empresas. Menores. Né. Menores. Que acabam. Fazendo de tudo. Para poder tirar um dinheiro rápido. As empresas abandonam. Projeto na metade. Tem muito jogo abandonado. Na Steam. Os caras ganharam dinheiro. Vai embora. Depois os caras montam uma outra empresa. Que você não sabe quem são os caras. E também. É lógico. Que a gente tem grandes. Pérolas. Que aparecem. Aí como. Eu não sei se o Salt and Sanctuary. É um jogo feito por uma empresa pequena. Mas me parece. E é incrível. 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 Um dos melhores jogos que você tem. Metroidvania. Tem o Hollow Knight. Também. Que parece que foi feito por uma pessoa. Não tenho certeza. Se foi feito por uma pessoa. O cara é um gênio. Né. É. Eu não joguei o Hollow Knight. As pessoas acham que eu não gostei do Hollow Knight. Eu não gostei do bonequinho do Hollow Knight. Mas eu não joguei. Porque na época. Eu tinha jogado vários. Metroidvania. Seguida eu fui jogar. Ele era mais um Metroidvania. Então. Eu ainda pretendo jogar um dia. O Hollow Knight. A gente tem. Tem vários jogos assim. Que são. Por exemplo. O Mutant Year Zero. Acredito que seja uma empresa pequena também. Que é um jogo incrível. Um dos melhores jogos que eu joguei aí. Em 2019. Um dos melhores jogos. Da geração assim. Mas é aquela parada que. Da geração pra mim. Que da geração passada. É aquela parada que você percebe. Que. Porra. O jogo. Poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Tem um RPGzinho. Que eu meti o pau aí nele também. Que o jogo tem uma ideia. Muito boa. Eu até esqueci o nome dele. Meti o pau. Nego ficou puto. Porque o jogo tem uma ideia muito boa. Né. Mas como os caras não tem tanto dinheiro pra fazer. O jogo fica meio. Sem alma. Entendeu. E. O Early Access. Ele é bom pra isso. Né. Desde que as empresas estejam dispostas. A realmente trabalhar. Na parada. Ok. Porra. Show de bola. Né. Tu vê o projeto ali. Caralho. Não. Aquele Might Number Nine. Né. Que o nego. Pô. Botou dinheiro naquela porra lá. E no final de contas. O jogo saiu todo zoado. Ninguém gostou. Era dos criadores. Do Mega Man. Então é uma parada. Muito maneira. Que acabou descambando ali. Pra malandragem. Quer dizer. Acredito eu. Né. É lógico que eu não posso chegar aqui. E desmerecer o trabalho dos caras. Eu não posso chegar aqui. E desmerecer o trabalho dos caras. É. Mas a primeira entrevista que o cara deu. O cara falou. Deu um monte de grande BR. Né. Fez uma piadinha. Ele falou assim. Não. Parece que o nosso futuro tá garantido. Durante um tempo. E. É verdade. Não deixa de ser verdade. Né. É lógico que eu não posso falar. Do empenho dos caras. Pra lançar o jogo. Porque eu não estive lá. Mas me parece bem claro. Bem claro. Que é. Porra. Lança logo. Do jeito que tá. Depois a gente vê. Entendeu. Não tem nenhuma preocupação. Com as animações. Dos personagens. É. Só teve uma preocupação ali. Que você percebe bem. Com a. Com as construções. Né. As construções. São realmente bem feitas. Agora. Uma coisa que eu sempre. Questionei. É. Quando eu vi o DayZ. Quando eu vi o DayZ. Eu imaginava. Por exemplo. Pô. Imagina. Eu. O pessoal do trabalho. Imagina se a Rockstar. A gente já falava isso. Imagina se a Rockstar. Pega. E faz um jogo de sobrevivência de zumbi. Tem aqueles mods lá. Do GTA e tal. Mas. Não ficou legal. Já tentei jogar aquilo. Não gostei. Mas imagina que a Rockstar. Pegasse. Aquela ideia. E fizesse um jogo. De zumbi. Eu. Quando vi o modo online. Do Red Dead Redemption. Eu imaginei que fosse algo. No estilo DayZ. Né. Porque. Como é que é que funciona o DayZ. Você tem um servidor. Que tem ali. Sei lá. Até 60 pessoas. Que tem os loots. Lá do servidor. E você vai colhendo eles. Você vai montando a tua base. Você vai pegando peça de carro. E tal. E você vai fazendo teu acampamento. Né. E. Tudo fica gravado. Ali no servidor. Quando você sai. Outra pessoa pode entrar. Pode roubar a tua parada. Pode. É. Na época tinha gente. Que. Que ganhava dinheiro. Em outros países. Tomando conta de acampamento dos outros. É uma parada. Parada doida. Né. Mas eu imaginava assim. Pô. Imagina o Red Dead Redemption. Online. Né. Você vai lá. Bota o teu servidor. Naquele mapa lá. É. Gigante. Poderia ser. Poderia pegar a parte do México. E tal. Pegar aquele mapa lá. Gigante. E. Tivesse um sistema de montar coisas. De pegar coisas. Igual o do. Do. Valheim. Por exemplo. Você vai lá. Pega uma árvore. E. E. Você vai montando a tua casa. A tua casa fica lá. As quests podem ser. Feitas. Proceduralmente. Com PVP. Então. Você ia ter uma casa lá. O outro cara tinha uma outra casa. O outro cara tinha uma outra casa. O outro cara tinha uma outra casa. E aquele mundo ali continuava. Né. Aí de repente o cara briga com o outro. Ele fala. Pô. Vamos invadir o fulano. Igual a gente fazia lá no Deysi. Pô. Entrava o maluco novo lá no trabalho. A gente fazia rataria com o maluco. Ele levava o maluco pro Deysi lá. Aí. Botava. Saco na cabeça do maluco. Esperava o moleque pegar um monte de coisa. Pô. Matava o maluco. E era maneiro fazer essas zoeiras. Né. Era maneiro fazer. Eu sempre tive ideia assim. No Deysi. De fazer. Filme. Pô. Vamos fazer um filme do Deysi. A gente jogando. Cria uma história. Entendeu. O resgaste de não sei quem. Eu tinha essas ideias. Só que a galera do trabalho não acreditava muito na época. Né. Em fazer esse tipo de coisa. E hoje em dia tem gente que faz. Né. Por isso que se você tem uma ideia boa. Cara. Faça. Bota pra frente. Fato. Não fique esperando. Porque as ideias boas. Rapidinho outra pessoa tem também. Uma ideia igual a você. Então eu sempre imaginei os jogos online. Assim. Né. Porque. Com aquele. Com a quantidade de coisas que você tem no. No Red Dead. De animação de personagens. De detalhes. De. De skin. Tem muita coisa. Incrível. Que é extremamente mal aproveitada. No online do Red Dead. É ridículo. Né. Ridículo. Sinceramente. Pra mim. Não precisava nem ter. Não precisava nem ter. Mas se fosse uma parada má no estilo Deysi. Cara. Seria sensacional. Seria sensacional. Seria sensacional. É uma pena que. Provavelmente a gente não vai ver. Isso nunca. Aí no mundo. Dos games. Então pessoal. Coloca a opinião de vocês aí. Sobre. Esse tema. Ninguém precisa concordar. É. Comigo. Ninguém precisa achar. Os jogos. É. Ruins. Né. Cada um tem a sua opinião. Eu acho o Valheim. Um jogo. Que tem uma boa ideia. Mas é um jogo tosco. Eu acho. Que o League of Legends. Não é tosco. É um jogo. É. Bonito. Bem feito. Mas ele é idiota. Essa é a minha opinião. Assim como eu acho. O CS. É tosco e idiota. Embora seja. Seja divertido. Né. Eu tava jogando o CS aí. Com o moleque. Fica viciado. Porque apoia muito rápido. Tu quer matar os outros. Só morre. Mas tu fica viciado. Que é muito rápido. A parada. Então coloca aí. Nos comentários. O que vocês acham. É. Desses jogos early access. Né. Desses melhores jogos. De todos os tempos. Da última semana. Que sempre estão disponíveis. Só no PC. Se você tem um jogo interessante. Que saiu aí. Que é desconhecido. Coloca. Aí nos comentários. Pra gente dar. Uma olhada. Me segue lá na Twitch. É. Arroba louco baltar. Pra você acompanhar as lives do canal. Se for comprar alguma coisa. Links do canal. Não esquece de baixar a extensão. Do Prime Consciente. Que você vai estar ajudando. Muito. Muito. Da Twitch. E. É isso aí. Grande abraço. A todos. É nóis. E até a próxima.